Isso mais ou menos colocou um fim no conflito, só que gerou um conflito aqui no Brasil. Olá amigos, tudo bem? Passando aqui para mais uma edição do Averso da História. Averso da História, você sabe, é aquele quadro onde a gente fala sobre temas que não aparecem nos livros normalmente, nos livros didáticos. Escolhi para essa edição aqui um tema bastante interessante. Eu escolhi a Guerra Guaranítica. Você já ouviu falar na Guerra Guaranítica? A Guerra Guaranítica foi um dos mais importantes movimentos nativistas ocorridos no Brasil durante o período colonial. Ora, o que eram, o que foram os movimentos nativistas? Os movimentos nativistas foram movimentos liderados por, conforme o próprio nome diz, grupos, pessoas nativas aqui do Brasil. Nós tivemos a insurreição pernambucana, foi um exemplo de movimento nativista. Tivemos os movimentos iniciais aí do processo de colonização, revoltas de populações indígenas. E essa Guerra Guaranítica, embora não tenha ocorrido no início da colonização, ela foi um importante movimento nativista. Qual foi a causa e o que foi exatamente a Guerra Guaranítica? Ora, a Guerra Guaranítica foi um conflito ocorrido lá na região de sete povos das missões. Uma região que ficava localizada lá no extremo sul do Brasil. É lá no Rio Grande do Sul. Era uma região muito disputada por portugueses e espanhóis. Existiram muitos conflitos. E, de um modo geral, esses conflitos foram resolvidos pela via diplomática. Sem necessidade de guerras, conflitos militares entre os dois países. O primeiro embate foi em relação a quem ficaria com o quê aqui em relação ao chamado Novo Mundo. Nós tivemos aí uma primeira negociação, mediada pelo Papa Alexandre VI, que era espanhol por acaso, que resultou na bula intercoetera que os portugueses não aceitaram. E depois veio o Tratado de Tordesilhas, que traçou aquele meridiano a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde, deixando as terras a leste para Portugal e a oeste para a Espanha. A Espanha, naturalmente, pelo Tratado de Tordesilhas, ficou com a maior parte. Porém, um fato inusitado acabaria com esses conflitos, que foi a chamada União Ibérica. Em 1580, Portugal e Espanha formaram um único reino, sob o governo do rei Felipe II, rei da Espanha. O rei de Portugal morreu, o trono ficou vago e o Felipe II reivindicou o trono de Portugal, por ter um parentesco distante com o rei que havia falecido. E aí, ele passou a reinar sobre Portugal e Espanha. E aí, nessa situação, a linha de Tordesilha desapareceu. Ficou tudo para a Espanha. Mas acontece que em 1640, Portugal conseguiu reconquistar a sua independência em relação à Espanha. Foi a chamada restauração do trono português. E aí, os conflitos territoriais aqui no Brasil, entre Portugal e Espanha, eles voltaram. Então, foram assinados vários tratados, entre eles, o Tratado de Utrete, Santo e o Delfonso, o Tratado de Badaroz e poderíamos colocar aí um tratado que mais ou menos acabou com essas polêmicas, que foi o Tratado de Madri. O Tratado de Madri, ele estabeleceu o princípio do Utipocidetes. Como é que seriam resolvidas essas questões em relação à posse dessas terras entre Portugal e Espanha? Ficou estabelecido que o dono, a posse daquilo ali, do território, ficaria para quem colonizou aquela região. E aí, isso mais ou menos colocou um fim no conflito. Só que gerou um conflito aqui no Brasil, que foi exatamente a Guerra Guaranítica. Por quê? Porque o Tratado de Madri determinou que os índios guaranis, que viviam lá em sete povos das missões, que era um aldeamento dirigido por padres jesuítas, esse tratado determinou que esses índios que viviam na margem oriental do Rio Uruguai teriam que passar para a margem ocidental, para o lado espanhol. Ora, isso para os indígenas foi a pior coisa que poderia acontecer. Quando eles criavam esses tratados, essas autoridades realmente não pensavam nas populações que viviam nessas regiões, nos interesses, no perfil dessas populações. Então, eram mais de 30 mil indígenas que, da noite para o dia, teriam que pegar todas as suas coisas. Tinham suas plantações aqui no lado oriental, aqui no Brasil. Tinham suas construções. Tinham mais de 700 mil cabeças de gado. Eles praticavam a pecuária em larga escala. Quer dizer, eles teriam que se mudar para o outro lado do Rio Paraguai com tudo isso. Ora, naturalmente, os guaranis não aceitaram isso aí. Eles reagiram e resolveram enfrentar tanto Portugal quanto Espanha. Porque Portugal e Espanha se uniram contra os índios guaranis nessa chamada Guerra Guaranítica. Os espanhóis queriam que os indígenas passassem para a margem ocidental, porque eles defendiam a escravização de indígenas. Coisa que os jesuítas, por exemplo, no lado brasileiro, lutavam para combater. Tanto é que a colônia de sete povos das Missões foi fundada por quê? Porque os jesuítas trouxeram indígenas lá do norte do Brasil, fugindo da perseguição dos bandeirantes que queriam escravizá-los. Os jesuítas trouxeram eles para o sul. Foi aí que ocorreu a fundação dessa colônia de sete povos das Missões. Bom, resumo da ópera. Foi uma luta muito desigual e o resultado foi que nós tivemos mais de 20 mil índios mortos. Uma luta muito desigual porque os índios lutando com tropas portuguesas e tropas espanholas. Eram cerca de 30 mil, pelo menos uns 20 mil devem ter sido mortos aí. Nós tivemos a destruição de sete povos das Missões e naturalmente houve uma redução da influência dos padres jesuítas aqui no Brasil colonial, depois da chamada Guerra Guaranítica. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se curtiu, deixa seu comentário. Não deixa de se inscrever aí. E eu sempre lembro para dar um pulinho lá no nosso Instagram para conferir as novidades. Um grande beijo, polis, um forte abraço e até a próxima. E até a próxima.